Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo aqui da Crosser, ela está já chegando aos 6 mil quilômetros e eu vou, nesses 6 mil quilômetros já deu para eu ter uma boa noção da moto, então eu vou passar a minha opinião sincera e verdadeira sobre o que eu acho da moto. Eu não sou patrocinado por marca nenhuma, então eu posso falar dos pontos positivos e negativos sem maiores problemas. Então vamos lá, o primeiro ponto negativo da Crosser é a pintura. A pintura realmente ela é muito, muito ruim, é uma pintura de qualidade péssima. Tudo bem que a moto está suja, mesmo assim não justifica. Dá para ver aqui, né? Totalmente riscado o tanque, é uma pintura opaca, não tem brilho, é uma pintura realmente de péssima qualidade, tá? Tanto aqui, a pintura aqui de cima, quanto aqui do lado. Na verdade, aqui são peças plásticas, tá? Isso aqui, ó, aqui é carenagem, tá vendo? É plástico, ó. Aqui é plástico e aqui é plástico, tá? Isso aqui não é a pintura do tanque, não é uma pintura sobre o metal e sim sobre o plástico. Então, é um plástico que risca com muita facilidade. Eu acredito que, na verdade, isso aqui provavelmente é um plástico injetado e essa daqui já é a coloração dele, tá? Não é feito uma pintura poliéster, mais verniz ou uma pintura PU sobre o plástico. Na verdade, eu acredito que o plástico, ele já é fabricado na cor preta, por isso que fica horrível desse jeito. Bom, vamos lá ao outro ponto negativo, é a falta de freio ABS na traseira. A gente tem aqui o freio a disco, mas ele trava bastante. Então, na verdade, eu acredito que nem tem muita diferença aí do freio a disco para o freio a tambor. Nessa moto especificamente, que é uma moto de baixa cilindrada, porque se você realmente pisar com vigor aqui no freio traseiro, ele vai travar, tá? Não tem jeito, ele trava mesmo. E acaba sendo uma economia um pouco desnecessária, né? Pelo preço que custa essa moto aqui, por volta de 13 mil reais, eu acredito que poderia, de repente, sei lá, custar 500 reais a mais, 700 reais a mais e ter o freio ABS na traseira. Eu já passei algumas situações aí de sustos, porque na hora que você aperta o manete do freio dianteiro, que é ABS, realmente a roda dianteira não trava, tá? Mas se você, com vigor, você for aqui realmente pisar, é muito esquisito, porque a dianteira não trava e a traseira sente travando e vai balançando, é uma sensação de bastante insegurança. Mas o freio ABS na dianteira, ele funciona perfeitamente. Inclusive, já utilizei bastante. Um outro ponto negativo é o barulho que faz na campana, na embreagem. Agora eu não vou nem ligar, porque não tá fazendo muito barulho. Bom, vamos lá, vai. Enfim, eu levei a moto na revisão dos 5 mil quilômetros, eu pedi pra ver isso. E eles falaram que é normal. Tem hora que ela faz um barulho, tipo um toque, 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 Aí na hora que aciona a embreagem, o barulho para. Agora não tá fazendo. Agora não tá fazendo, mas tem horas que faz um barulhinho chato e a concessionária lhes explicaram que é normal esse barulho. Falou que a campana é uma peça de... Tem uma borracha com alumínio, então é normal ficar batendo. Enfim, mas não é um barulho assim muito, muito chato. Realmente só quem for prestar bastante atenção que vai perceber. Um outro ponto negativo é esse sistema aqui de ajuste da corrente. Apesar de ser muito fácil ajustar a corrente por esse sistema aqui, não permite um ajuste fino. Então, às vezes ou a corrente fica muito esticada ou fica muito frouxa. Aí você vai mudar aqui uma posição, ela estica demais. Você volta uma posição, fica frouxa demais. Então, isso aqui também eu vejo como um ponto negativo. O outro ponto negativo da moto é não vir com o cavalete central. Esse daqui fui eu que coloquei. Cavalete central é muito útil para, de repente, você fazer uma troca de pneu, ajustar a corrente. Enfim, qualquer tipo de manutenção aí que você precise levantar a moto ou deixá-la nivelada mesmo para poder conferir o nível do óleo, é importantíssimo o cavalete central e não vem de sério. Tá? Foi eu que coloquei. Então é isso. Outro ponto negativo, eu estou primeiro falando os pontos negativos, depois eu vou para os positivos. É o farol, tá? Realmente a iluminação desse farol é muito fraca, é muito ruim. Eu pego estrada com essa moto todo dia, à noite, e o farol realmente é muito fraco. Deixa muito a desejar. Vamos agora então falar um pouco sobre os pontos positivos. O freio ABS na dianteira, como eu já falei no começo do vídeo, funciona muito bem, é sensacional. É perfeito isso daqui. Essa roda dianteira, ela não trava de jeito nenhum. Outro ponto positivo, a suspensão dela, tanto a suspensão dianteira, quanto a suspensão traseira, é que ela é monoamortecida aqui, dá para ver aqui, amortecedor aqui. Realmente assim, é um conforto fora de sério. Eu costumo comparar o conforto de pilotagem dessa moto ao conforto de você estar andando num carro, porque você pode passar por obstáculos, ruas buracadas, ruas de terra, você pode passar, enfim, por qualquer obstáculo que não tem tempo ruim para a crossa, você não sente. É como realmente se você estivesse andando dentro de um carro. Bom, deixa eu conferir minha lista aqui, para eu não esquecer de nada. Só voltando aqui em relação ao ABS, eu falei da economia do ABS na traseira. Aí o que eles falam, que a Yamaha fala que não tem ABS na traseira, porque quem for fazer off-road com a moto, não gosta de ABS na traseira. Mas eu penso que quem for comprar essa moto, não é para fazer off-road. Isso aqui é moto realmente para usar no dia a dia. Quem for comprar moto para off-road vai pegar outro tipo de moto, tipo uma CRF ou alguma outra do tipo, e não uma crosser. Mas enfim, a justificativa que eles deram é essa. Não tem ABS na traseira, é para quem quiser fazer off-road. Então vamos lá. A suspensão aqui eu já falei, né? Ah sim, altura versus calibragem do pneu. Logo quando eu fiz o primeiro vídeo dessa moto, eu comentei que ela era um pouco alta. E isso me atrapalhava um pouco. Eu tenho 1,80m e eu ficava na ponta do pé. Mas depois o que eu percebi, que na verdade os pneus, eles estavam com a calibragem extremamente elevada. E por isso que a moto estava muito alta. Eu coloquei a calibragem que diz no manual, 22 libras no dianteiro, 22 no traseiro. E a moto ficou perfeita. Eu consigo ficar com os dois pés assim, plenamente apoiados no chão, sem problema nenhum. Então resolveu o problema da altura. Bom, economia de combustível. Ela é uma moto extremamente econômica. Eu já falei isso num vídeo específico. Ela faz em média, faz aproximadamente 30 km por litro no álcool. E 40, 42 na gasolina. O desempenho dela, ela é uma moto que por ser 150 cilindradas, atende bem. É o que você espera de uma moto 150. Ela não tem muita velocidade final, não tem muito arranque. Mas me atende super bem. Já fiz algumas viagens com ela, pego estrada com ela todo dia. E bem tranquila. Ela, claro, poderia ter um pouquinho mais de torque, poderia ter um pouco mais de final. Mas é uma moto 150 cilindradas. Então, o que ela oferece é o que realmente uma moto 150 tem para oferecer. Não tem como você querer uma moto dessa e querer ter um torque enorme, uma velocidade final muito grande. Uma moto 150 cilindradas. Você teria que realmente trocar para uma outra maior. Ou então fazer, de repente, um trabalho no cabeçote, no sistema de escape. Mas isso eu não pretendo fazer nela. Inclusive, é um assunto aí para um próximo vídeo, justificando por que eu não pretendo fazer nenhuma modificação nela. Tanto na questão de motor, quanto em questões estéticas. Ah, sim. Outro item também que eu falei logo quando eu comprei a moto, que eu fiz o primeiro vídeo dela, o primeiro ou o segundo. Que ela era muito larga, o guidão era muito largo, me atrapalhava um pouco. Hoje eu já estou plenamente familiarizado com a moto. É bem tranquilo. Não tem... Eu piloto essa moto como se eu estivesse pilotando um scooter. Eu falo pelos scooters que eu tive, que foi a PCX e a NMAX. É a mesma coisa. A pilotagem na cidade é a mesma coisa. Onde eu passava com a NMAX, eu passo com a Crosser sem problema nenhum. Então, eu já estou plenamente acostumado com ela. É extremamente ágil para o dia a dia. Na estrada, na minha opinião, falta uma sexta marcha nela. Como eu disse, o motor 150, a gente não pode esperar muito dele. Mas se tivesse uma sexta marcha na estrada, seria perfeito. Porque na rodovia, normalmente, quando você está andando a 120 com ela, a RPM está aqui, né? Por volta dos 8 mil e tal, 8 mil e pouco. Então, se você tivesse, de repente, uma sexta marcha, você ia derrubar aqui as rotações por minuto. E o motor ia trabalhar um pouco mais folgado, né? Um pouco mais... Sem exigir muito do motor. Fica assim, no dia a dia que eu uso, o trecho que eu pego de rodovia, eu não passo de 110, 100, 110 por hora. Eu só realmente voo a 120 com ela quando eu pego uma estrada, uma rodovia um pouco mais ampla, né? Com quatro faixas de rodagem, cinco faixas de rodagem. E no mais é isso. É uma moto, do meu ponto de vista, muito bonita. É uma moto que chama bastante atenção por onde passa. O seguro dela não é muito caro. Eu tenho o seguro dela pela Mafri. E eu pago por volta de 1.200 reais por ano de seguro. Isso aqui na cidade de São Paulo é o meu perfil. Bom, pessoal, então no mais é isso. Ao longo desses 6 mil quilômetros da moto, eu estou bastante satisfeito com ela. Ela me atende super bem. É uma moto que, apesar desses pequenos pontos negativos que ela tem, eu recomendo. Muito confortável. O banco dela é o banco original, eu não troquei. É um banco também muito confortável. Eu já fiz algumas viagens longas aí com a moto. Tranquilo, sem problema nenhum. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo.